A Magazine Luiza anunciou ontem, durante o evento Cloud Futures, a Magalu Cloud, essa primeira nuvem brasileira com escala global e tem foco em ajudar a jornada de digitalização de empresas nacionais. De acordo com a empresa, a ideia é ser um complemento no mercado, oferecendo uma opção para que as pequenas e médias empresas possam ter preços competitivos. Para isso, a ideia é que a Magalu Cloud seja um modelo mais econômico, reduzindo os custos dos empreendedores. A plataforma que já é utilizada pela própria Magazine Luiza, oferece serviços de infraestrutura computacional e opera com data centers ativos em São Paulo e em Fortaleza, sendo a única operando em duas regiões do Brasil.